Olá, tudo bem? Está começando mais um programa da série sobre os elementos químicos. Hoje o elemento escolhido é o cloro. Este elemento tem símbolo Cl e número atômico 17, portanto 17 prótons e 17 elétrons, e massa atômica de aproximadamente 36 unidades. É o segundo elemento mais leve dos halogênios e o mais abundante. Cloro, do grego chloros, que significa esverdeado, é o nome dado devido à sua cor amarelo esverdeado no estado gasoso. Nas condições ambientes, ele é um gás tóxico, de forte cheiro, além de um poderoso irritante dos olhos e do sistema respiratório. O cloro livre já foi encontrado em gases vulcânicos, onde é mais comum sob a forma de ácido clorídrico. Por causa de sua grande reatividade, todo cloro na crosta terrestre está sob a forma de compostos, de cloreto iônico, e é encontrado nos oceanos e também em mares interiores, como o mar Cáspio e o mar Morto. O íon cloreto está presente nos fluidos dos corpos dos animais superiores, inclusive dos seres humanos. Como ácido clorídrico, ele está presente no suco gástrico, onde o pH pode chegar a ser entre 1 e 2. O composto mais comum de cloro, cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, é conhecido desde a antiguidade. Os arqueólogos descobriram evidências de que o sal gema já havia sido usado em 3.000 a.C. e salmoura em 6.000 a.C. O hábito do uso do sal parece ter estado ligado à passagem da vida nômede para a vida agrícola. Por volta de 1630, o gás cloro foi sintetizado pela primeira vez em uma reação química, pelo químico belga Helmont. Foi preparado e estudado pela primeira vez em 1774 por Shelley, fazendo reagir ácido clorídrico com dióxido de manganês. Shelley considerava-o como uma substância composta. Quase 40 anos depois, em 1810, Humphrey David mostrou que ele não podia ser decomposto e que o próprio ácido clorídrico era, na verdade, um composto de hidrogênio e cloro, reconhecendo-o como um novo elemento. Deu a ele o nome de cloro. O cloro elementar é produzido industrialmente a partir de salmoura de cloreto de sódio, por eletrólise tanto em solução quanto fundido. Em altas concentrações, é extremamente perigoso e venenoso para todos os organismos vivos. Foi utilizado na forma gasosa na Primeira Guerra Mundial, como a primeira substância intencionalmente usada como arma química. Os soldados posicionavam uma linha de cilindros de gás nas linhas de frente, esperavam o vento mudar em direção ao inimigo e abriam as válvulas para então correrem. Essa prática lentamente deixou de ser utilizada, pois a experiência mostrava que o número igual de soldados morriam por problemas nas vias respiratórias em ambos os lados, independente de quem soltava o gás. Outro composto, o DDT, de cloro difenil tricloroetano, teve um grande papel na agricultura, no controle de pragas e muitas doenças, durante vários anos. No entanto, seu uso foi banido, por ser tóxico e de difícil degradação na natureza, tanto que hoje em dia seus resíduos ainda são encontrados em praticamente todos os pontos do nosso planeta. A sua ação trouxe enormes prejuízos ambientais para a flora e a fauna. Os freons, compostos orgânicos contendo cloro e flúor, eram usados como os fluidos de refrigeração, que apesar da sua grande utilidade, conseguiam chegar a altas camadas na atmosfera terrestre e lá participar da destruição da camada de ozônio, tendo então seu uso banido no consumo mundial. Por outro lado, o potencial de oxidação do cloro elementar levou ao desenvolvimento de alvejantes comerciais e desinfectantes, e um reagente para muitos processos na indústria química, pois em pequenas quantidades é um dos desinfectantes mais baratos, mais efetivo e menos prejudiciais à saúde, tendo salvado milhões de vidas pelo tratamento da água potável e esgoto, sem efeitos ambientais a longo prazo. A maior parte do cloro produzido industrialmente é usado na preparação de derivados clorados, tais como tetra-cloreto de carbono, usado em extintores de incêndio, e em compostos para síntese de plásticos, como PVC, teflon e borracha sintética. Pode-se assim avaliar que o cloro e seus derivados têm enorme importância na nossa vida. A importância deles, como vimos, vai do humanismo à irracionalidade. Esperamos que vocês tenham gostado um pouco da história do cloro, elemento químico muito importante para a vida do homem na Terra. Até o próximo programa.